É o time de tradição, raça, amor e paixão. Meu Mengo, eu sempre te amarei, nunca vai estar. Meu Mengo, escura. Viver Play, São Paulo, Passa Baton, time de boiolas, time de veados, campineiros, peloteiros. Bombonera, Boca, São Paulo, Bambinera, Bolo, Vicha, Vicha. No Brasil, qual equipe do Alicante? Flamengo, Boca é melhor. Nós, Fluminense, Botafogo e Vasco, Passa Baton. Flamengo, tricampeão. Exa campeão. Exa, não sei o que está falando. Como se chama? Leandro, daqui de Buenos Aires, para todo Brasil, flamenguista. Muito obrigado.